O André também está ao vivo com a gente para falar de uma outra situação envolvendo um acidente que terminou em morte. Isso aconteceu aqui em Joinville. André Pereira, boa tarde. Oi, Matheus, boa tarde para você. Isso mesmo, aqui em Joinville, no bairro Aventureiro, na zona leste da cidade. Esse acidente aconteceu ontem ali por volta das 7 horas da noite e acabou, então, matando o seu Walter. Um senhor de 69 anos que estava atravessando a rua, segundo informações. A gente, inclusive, tem duas versões desse fato. Além do seu Walter, que foi atingido, acabou sendo socorrido, mas morreu no hospital. Outra mulher também foi atropelada. O motociclista, foi um acidente, o motociclista acabou atropelando, então, os dois. O motociclista disse para a polícia militar que ele estava ultrapassando dois ônibus e acabou que os pedestres surgiram. Ele não conseguiu parar e acabou atingindo os dois. Já a mulher, que estava junto ali, que foi atropelada também, que não teve nenhum tipo de ferimento grave, foi encaminhada para o hospital, mas está tudo tranquilo, deu outra versão. Ela disse que foi atropelada na calçada. Então, agora, é claro, a polícia investiga, conversa com outras testemunhas. Daqui a pouco, o pessoal que estava passando ali na hora. Mas a gente tem essas duas versões. Uma do motociclista, que acabou atropelando essas duas pessoas e matando um senhor de 69 anos. Inclusive, a gente ficou sabendo que ele faria 70 anos no próximo sábado e atropelando também essa outra mulher. Matheus, claro, qualquer novidade, a gente atualiza esse caso. Mas só para fazer o lembrete, a gente está sempre trazendo essas ocorrências. Infelizmente, algumas delas acabam matando pessoas. Por isso, você, saindo de casa, de carro, de moto, vai devagar, vai mais tranquilo. A gente sabe que Joinville, às vezes, principalmente no horário de pico, a coisa é bem caótica. Matheus, que está chegando agora na cidade, vai perceber que tem uns horários ali que o pessoal vai rápido demais. Principalmente, o pessoal que anda de moto ali, o pessoal que vai de carro, que quer ultrapassar todo mundo. Então, vamos mais tranquilo para todo mundo chegar em casa bem.